Eu queria até começar perguntando a você, pastor, quando a gente fala cristão é porque nós temos valores e princípios e dentre eles é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando a gente observa que pessoas estão sendo agredidas, seja verbalmente, seja de qualquer forma, quer dizer que eu não estou amando a vida do outro, isso é muito chocante. Como é que o senhor vê isso no meio daqueles que se dizem seguir a Cristo? Bom dia a todos. É um prazer poder estar participando desse programa tão especial. Quando a gente fala sobre essa questão do relacionamento, do casamento, isso é algo, quando a gente percebe essas pesquisas, a gente percebe muito a questão da omissão em função daqueles que deveriam estar instruindo. Então isso realmente, como você disse, é alarmante. É algo assim que nós ficamos perplexos diante de tantas situações, diante de tanta omissão pela falta de orientação, pela omissão mesmo de não querer informar, porque é mais fácil virar e dizer, olha, vá embora que nós vamos orar e Deus vai fazer a obra. Deus realmente continua fazendo a sua obra, porém é mais difícil um pouco a gente poder instruir essas pessoas. É difícil você sentar com o casal, passar com ele uma noite, um dia, algumas horas. Isso são questões difíceis de a gente poder lidar. E as pessoas às vezes não querem fazer isso, não querem fazer isso e caminham logo pelo lado mais fácil. Fala assim, olha, vá embora que nós vamos orar e Deus vai fazer a obra. Isso não pode ser assim, não deve ser assim. É muito difícil. Agora eu pergunto, saindo do advogado ao pastor, pastora ao advogado, dentro desse conceito, quando fala assim, quem deveria estar ensinando, não está ensinando. Mas considerando que esse é um problema, é um mal silencioso, em muitos casos, em muitas circunstâncias, principalmente na sua incidência, faltaria ali também esse apoio maior, por exemplo, até mesmo dentro das agremiações religiosas ali, como um corpo, por exemplo, de profissionais capacitados, psicólogos, psiquiatras, até mesmo um corpo de advogados, para poder dar suporte antes da instância judicial ali, porque tem muitas mulheres que, por questão religiosa, elas pensam, olha, eu me submeto a isso, porque o que vai ser de mim na igreja se eu me separar? Eu vou expor, eu vou expor o meu marido, eu vou expor o meu pai, vou expor quem quer que seja, com esse intuito assim, em defesa da fé. Será que antes na igreja também deveria ter esse corpo interdisciplinar, para promover essa liberdade, até para um tratamento, antes de uma medida um pouco mais severa? Talvez ali uma denúncia, uma medida protetiva de afastamento? Bom, vou tomar a frente aqui antes do nosso Renato. Claro, fique à vontade. Vou dizer a vocês o seguinte, que realmente seria muito interessante se as agremiações religiosas, como o senhor estava falando, as igrejas tivessem esse acompanhamento, como diz o pastor Renato aqui, e esse grupo interdisciplinar para ajudar a conscientização da mulher. Porque a mulher, ela tem um receio tremendo, por todos esses fatos que o senhor falou, de fazer uma denúncia, de expor a convivência familiar dela, em qualquer nível. Acontece que às vezes, não é ela quem expõe. Um vizinho, por exemplo, vê uma agressão, ele pode fazer a denúncia. E feita a denúncia, a polícia vem e dali para frente não tem mais como parar o processo. E agora, só aproveitando o gancho que o pastor Serginho deu, ele trouxe uma pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu, pela prática, eu sou o advogado dativo, que atua nas áreas, nas varas Maria da Penha. Invariavelmente, pelas audiências que eu faço, em torno de 70%, porque eu estou como advogado dativo lá para defender o réu, o agressor, porque ele tem que ter uma defesa. É um princípio legal, né? E o Estado, então, como ele não tem, na maior parte, às vezes, capacidade de pagar o advogado, o Estado nomeia um advogado dativo, que é onde eu atuo, né? E o Estado que remunera o meu trabalho. E eles, 70% se identificam também, quando estão se fazendo ali, tomando os dados daquela pessoa, do agressor, como evangélico. Não é só as mulheres, não. Você só está falando de 40% lá. Eu, nas audiências que eu faço, 70% se autodenominam evangélicos. Mas você entende que essa autodenominação é para tentar amenizar? Ou realmente? Porque eu posso falar que eu sou um tanto de coisa. Mas, às vezes, eu não sou. Como é que você observa isso? Tem fatos curiosos, mas a gente tem capacidade até de ver se a pessoa é ou não é, pela própria forma da pessoa conversar. Tem uns que são absurdos. Eu fiz uma audiência que eu tive lá uma vez, o cara chegou e falou assim, eu sou evangélico. Eu disse, eu sou evangélico, mas o jeitão dele... Então, fala para mim, João 3,16, que é o versículo mais difícil. Isso, doutor, aí também é demais. Então, tá. Fala para mim, um versículo do Salmo 23. Também não sei, não. Entendeu? A gente estava rindo, mas é um fato. É um fato. Mas, talvez, essas pessoas, nesse perfil, pastor, eles buscam, talvez, dizer que são evangélicos, até, talvez, como uma atenuante daquele ato? Não, isso não, vamos dizer, a postura religiosa da pessoa não tem nenhuma questão no atenuar o fato dele. Pois é, mas isso legalmente. Mas eu acho ali, talvez, para comover ou até para se esconder. Tipo, eu não sou tão ruim assim, não. Ah, eu não sou tão ruim, eu estou buscando. Porque isso também acontece. Sim, mas eu acho que isso não tem influência, não, porque os juízes... Não tem influência nas decisões, né? É, não, os juízes são pessoas bastante... E, para eu falar a verdade, até pouco tempo, está certo? Nós tínhamos três varas Maria da Penha, nas quais dois juízes eram pastores. Sim. Entendeu? E, agora, não. Agora, parece que um só, são quatro varas, aumentou mais uma, mas, parece que um só é o pastor. Os outros foram promovidos e saíram da vara. Sim. Mas, não é isso. Eles sabem perceber a questão. Mas, a lei, ela tem que ser aplicada na sua, na sua, vamos dizer, objetividade. Na sua essência. E, ela não atenta para essas coisas. Se há, se há questões que podem amenizar a pena, ela será detratada. Mas, se não, ela poderá ser agravada. E, a lei Maria da Penha, ela foi criada para a proteção do gênero feminino. Sim. Aí, tanto sai, se é esposa, filha, ou qualquer outra pessoa. Se você agrediu uma mulher na rua, você vai parar na Maria da Penha. E, hoje, até os casais de um relacionamento homoafetivo, são atendidos também na vara Maria da Penha. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.